E pois bem, para falar sobre a Semana Santa e também sobre a Páscoa, agora estamos aqui na Igreja Missionária de Matão com o Pastor Edson. Pastor, estamos conversando antes de gravar, né? A Igreja Missionária de Matão celebra a Páscoa, porém não celebra a Semana Santa, né? Queria que você explicasse um pouco aí a visão que vocês têm sobre a Páscoa, né? E como vocês pensam esse período. Com certeza, é um prazer estar falando contigo, Esteves, com a população matonense e todos que nos acompanham. Para a gente, a Páscoa é uma data muito especial, ela representa uma transição, o significado da palavra Páscoa é passagem. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada pelos israelitas, comemorando a libertação do povo de Israel do Egito rumo à Terra Prometida. No Novo Testamento, isso foi transicionado. No Antigo Testamento, eles comemoravam a Páscoa comendo ervas amargas, o pão sem fermento. Jesus vem e substitui essa comemoração pela Santa Ceia, porque hoje Jesus representa a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem. Foi através do sacrifício de Jesus que o homem tem o perdão dos seus pecados, sai de uma atmosfera de trevas e é transicionado para uma atmosfera de luz. Então, a nossa celebração de Páscoa é reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós não comemoramos uma Semana Santa, respeitando quem comemora, porque nós entendemos que toda semana é santificada ao Senhor. Então, a nossa maneira de celebrar a Páscoa é reconhecendo o sacrifício de Jesus e, por isso, nós não temos uma semana específica para isso. Nós reconhecemos o sacrifício dele em todos os dias, todas as semanas do ano. Porém, a Sexta-feira da Paixão é igualmente celebrada aqui. Nós celebramos, nós pregamos sobre, nós trazemos um ensinamento sobre a Sexta-feira da Paixão, mas nós não temos, assim, nenhum tipo de ritual específico na celebração. E a Páscoa, que é o domingo, né? A Páscoa é a mesma coisa. Nós também celebramos a Páscoa, comemoramos o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, mas não temos também um ritual específico para isso. Pastor Edson, você me fala um pouco, então, sobre essa tradição que tem um caráter espiritual, claro, né? Mas é uma tradição, é história, né? E tudo isso engrandece, né? Os fiéis, qualquer que seja a religião que ele professe. Exatamente. A celebração de Páscoa é a maior celebração da história da humanidade. E por isso nós entendemos, até me perdoe por ser repetido, até por isso nós entendemos que ela não pode ser resumida, essa comemoração, a uma semana ou a um dia específico do ano. Ela transiciona à mudança de patamar espiritual do ser humano. Por isso essa celebração, ela precisa ser diária. Todos os dias nós precisamos nos lembrar de que alguém esteve morto no nosso lugar, para que nós não sofremos a morte eterna, e esse alguém é Jesus Cristo. E todos os dias, nas nossas orações, nos nossos agradecimentos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa passagem. Antes, éramos criaturas de Deus. Hoje, por meio do sacrifício de Jesus, nós não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus. É uma renovação constante. Constante, constante. Todos os dias, a Páscoa deve ser celebrada. Nós entendemos também, sim, a importância de ter uma data no calendário, para que as pessoas se lembrem, se conscientizem disso. Nós não somos contra nada disso, não somos contra quem celebra, não somos contra a parte mais comercial, que é o ovo de chocolate. Eu, particularmente, gosto muito. Mas, assim, a essência da Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque foi através disso que o ser humano alcançou a salvação eterna. Aliás, acho que a essência que é o que conta, né? A essência é o que conta. A essência é o que conta. Então, nós entendemos que quando você separa uma semana específica, por exemplo, para celebrar isso, ao nosso ver, descaracteriza um pouquinho da essência, porque eu participo de uma semana santa e as outras demais semanas do ano. Então, nós interpretamos que essa honra, essa celebração é para todos os dias, todas as semanas do ano. Então, qual é a reflexão que você deixa e o recado, né? A mensagem para quem está nos assistindo. O recado é esse. Jesus Cristo é a nossa passagem. Talvez hoje existam pessoas sem esperança. Jesus Cristo é a passagem. Ela pode deixar de viver uma vida sem esperança e passar a ter esperança. Talvez existam pessoas hoje tristes, amarguradas, presas no passado. Existe uma luz, existe uma salvação que um dia me encontrou quando eu estava perdido e hoje a minha responsabilidade é anunciar essa salvação que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem. Todas as pessoas que estão numa posição de vida que não gostariam de estar, existe um caminho onde elas podem transicionar para a luz de Deus, para a bênção de Deus, para a presença de Deus e viver a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita.